O consumo de cigarros eletrônicos tem crescido no Brasil, embora eles sejam proibidos por aqui desde 2009. Em alguns países, esses dispositivos estão sendo regulamentados como parte de uma política de redução de danos para quem já fuma cigarros convencionais. Os chamados dispositivos eletrônicos para fumar, ou DEFs, surgiram há pelo menos duas décadas. Hoje, podem ser facilmente encontrados mesmo onde são proibidos, como é o caso do Brasil. Cerca de 80 países optaram por regulamentar esses produtos e até usá-los como uma alternativa para quem gostaria de parar de fumar. Um estudo encomendado pelo Departamento de Saúde Pública inglês trouxe evidências de que o cigarro eletrônico pode ser 95% menos prejudicial do que o convencional. Baseado em informações como essa, o governo do Reino Unido criou um programa que distribui incentivos para os fumantes que trocarem o cigarro comum pelos vapes. Apelidado de swap to stop ou trocar para parar, o projeto é parte de uma política de redução de danos. Ou seja, quem já é fumante pode optar pela versão eletrônica, que seria menos prejudicial. Mas a OMS considera que as evidências dos impactos à saúde são escassas e insuficientes. Dados do próprio governo britânico mostram, porém, que o número de adultos que consumiam cigarros comuns e vapes juntos caiu de 73,3% em 2012 para 31% em 2021. No Reino Unido, a regulamentação inclui também uma iniciativa. O serviço nacional de saúde fornece informações, inclusive, sobre como usar os dispositivos, como escolher e como saber se eles são seguros, além de oferecer um serviço de denúncia de produtos suspeitos. Esses produtos, eles não devem ser usados nunca por pessoas que nunca fumaram. Seja adultos que não são fumantes, seja jovens, adolescentes, eles não são igual para esse tipo de produto. Infelizmente, o que acontece no Brasil é que os jovens estão usando, porque como não há uma regulamentação e existe, existem informações erradas, equivocadas, circulando entre as pessoas. No Brasil, os dispositivos foram proibidos pela Anvisa em 2009. A agência afirmou, em nota enviada à CNN Brasil, que o processo de revisão regulatória já está em curso, mas não deu prazo para que ele seja concluído. Na semana passada, a senadora Soraya Tronic apresentou um projeto de lei também com o objetivo de regulamentar os vapes. O consumo no Brasil é permitido, porém, não é permitido a importação e nem a comercialização. Então, dentro desse cenário, a nossa preocupação com a saúde, o que é que tem lá dentro? O PL que eu trouxe, eu fiz um estudo das regulamentações e trouxe bastante rigidez também. Principalmente, para quem vender esse tipo de produto para menores de 18, que tem a pena de reclusão. Uma pesquisa realizada pelo IPEC mostrou que mais de 2 milhões de brasileiros já consomem cigarros eletrônicos. Em 2018, quando foi realizado o primeiro levantamento do tipo, eram 500 mil. Um dos pontos sensíveis do tema é o acesso dos jovens ao produto, além da facilidade de comprá-lo de maneira irregular pela internet. O projeto de lei para a regulamentação dos cigarros eletrônicos no Brasil ainda deve passar por discussões em comissões específicas do Senado, antes de ser votado em plenário.